Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem, gente? Bom, como eu tô passando alguns dias a mais aqui na minha casa, eu vim até o meu escritório porque eu quero gravar um vídeo que, pra mim, significa muito. Ó, tô aqui no meu escritório, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. É um lugar que eu passo bastante tempo quando venho aqui pra Itu, porque é um lugar onde eu gosto de parar pra escrever, pra pensar, pra editar as fotos, pra poder botar no papel alguns desenhos de criação. Sim, de vez em quando eu faço isso, um dia eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Eu encontrei uma gaveta que fazia tempo que eu não mexia, cheia de diários meus antigos. Os meus primeiros diários, cadernos e livros, que eu sempre carreguei junto comigo pra todos os cantos pra onde eu fui, em várias viagens, em vários momentos da minha vida. E aí o meu marido acabou postando nas redes sociais e algumas pessoas falaram que queriam ver o que eu tinha escrito ao longo da minha trajetória de vida. Confesso que pensei bastante, poxa, mas vou abrir a minha intimidade a esse ponto. Vou mostrar os meus diários, coisas que eu nunca contenei mesmo pro meu marido. Eu não sei se vai ter muita coisa diferente assim, mas tá bom. Bom, a gaveta, essa aqui de baixo, e ó, são vários livros, cadernos, agendas. Gente, até os meus celulares antigos, eu não sei se vocês lembram disso aqui. Blackberry, quando chegou no Brasil. E esse daqui é o meu antigo ainda, quando eu morava fora do Brasil. Tá aqui guardado, eu tinha esquecido disso daqui. Os meus crachás, olha isso. Tem um monte de coisa. Meu primeiro crachá da Record, gente, isso aqui é muito antigo. Que é isso daqui. Isso quando eu fui estagiária lá na revista Glamour. Isso daqui foi do Angola Fashion Week. E aqui todos os meus diários. Tem algumas coisas que me dão saudade. Muita saudade, saudade boa. Eu, quando viajava, eu gostava sempre de comprar cadernos e livros diferentes de várias partes do mundo. Ó, esse aqui é tudo feito de material reciclado. Isso aqui é bem antigo, ó. Isso aqui é muito menino, gente. Isso aqui, olha, se eu não me engano, deve ser ainda da época de escola. Esse daqui, eu acho que foi o último diário que eu comecei a escrever. Olha que lindo. Capa de couro. Nossa, é de 2004? Falando ainda do programa, tudo a ver quando eu fui pra Record, gente. Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vou levar aqui pra minha mesa pra conseguir apoiar. Ó, o celular. Tô gravando com o celular esse vlog aqui, gente. Ufa, vamos começar então, né? Gente, são muitos. Eu não sei nem qual. Eu devo abrir primeiro. Eu acho que eu vou começar pelos que tem a capa mais antiga. Isso, gente, é muito velho. Eu não sei de quando é. Eu vou relembrar, vou descobrir agora de novo, junto com vocês. Nossa, isso daqui, gente. Eu não tô acreditando. Tem fotinho aqui de quando eu fui para o Japão. Nossa, eu vou ter que ler as coisas pra poder passar pra vocês. Porque aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Lembra dessa época? Eu não sei se aqui no Brasil tinha isso, mas essas fotinhos aqui. Isso aqui tudo, gente, eu fiz no Japão. Isso em 1996. Tem papel aqui dentro daquela época ainda. O que é isso aqui? Vamos ver. Oh, um fax que eu recebi, gente, da família de Ana. Tudo bem? Estou morrendo de saudades. Por favor, não se esqueça dos meus presentes. Ana, é verdade que você saiu na revista Fotografe? Um abraço da querida irmã Isabel. Ai, gente. Olha que fofo. Isso aqui é uma cartinha da Isabel. Bel, não sei se você lembra disso daqui, mas foi você que escreveu e mandou pra mim. Isso aqui é uma época, gente. Existia fax. Onde as pessoas não conseguiam mandar pra você e-mail. Não tinha e-mail. Nós tínhamos pager, beep, esse tipo de coisa. E pra gente poder chegar mais rápido com as coisas, enfim, as cartas ou recadinhos, a galera mandava fax. Isso aqui veio da minha irmã. Deixa eu ver o que é isso. Opa. Aqui eu já achei uma cartinha do meu marido na época que a gente estava namorando. Que o tempo e as nossas vidas sejam cúmplices dos dias mais felizes que passam e eu sei que vou passar ao seu lado. Parece mentira que a minha mulher, que é neném de 16 anos, virou e hoje é uma super mulher. Ontem, gritei, briguei, falei bravo. Normal, você sempre foi assim. Mas era só pra você acordar, para a beleza e a segurança que você tem. Oh, meu amor. Quando eu tinha 16 anos, eu era muito insegura com tudo que eu fazia na vida. Eu tinha uma segurança porque eu sabia que eu queria ser independente, eu sabia que eu queria trabalhar. Eu sabia de muitas coisas dentro de mim. Porém, quando eu comecei a modelar, eu tinha muita insegurança. Insegurança com quem eu era, com a minha beleza, com a minha altura, se ia dar certo. Se eu realmente teria a chance de poder competir com outras meninas, não só brasileiras, mas também de várias partes do mundo. E muitas vezes eu me via assim, desta maninha pequenininha. E o Alê era aquela pessoa que me botava pra cima. E ele era assim, de me chacoalhar mesmo e falar, menina, você pode, você consegue, você é muito linda, você precisa ir pra frente. Você pode pegar esse trabalho, você vai fazer esse desfile. Ele sempre me pôs pra cima. E esse aqui, eu acho que eu lembro desse dia. Faz muito tempo isso. Muito tempo mesmo. Caramba, e eu só tô começando a abrir, gente. Cartões. Eu adorava ficar desenhando, isso aqui era uma mania que eu tinha no colégio. Ficar desenhando, enfim, como eu não tinha o que fazer. E sempre gostava de escrever. Não se sabe ao certo quanto tempo podemos viver, mas o tempo que vivemos, devemos viver intensamente. Não deixar nenhum segundo passar em branco. São os segundos preciosos que nunca mais voltam. Isso quem escreveu fui eu. Nunca podemos dizer que estamos sozinhos, porque mesmo se não temos ninguém ao nosso lado, aqui na Terra, com certeza, alguém lá em cima sempre está com a gente. O maior pecado é dizer que não amamos, que não somos amados ou que não somos felizes. Ao menos uma vez na vida, você foi amado, você amou, você foi feliz e nem percebeu. Caramba, gente, eu já escrevia nessa época desse jeito assim, achei bonitinho que eu escrevi profundo. Nossa, aqui eu tava apaixonada, eu só podia, nossa, eu tava muito apaixonada. Eu havia pensado que já tinha conhecido o amor, mas o meu amor de verdade, eu só tenho agora. A vida é muito louca. Um dia eu sou uma menina simples de uma cidade pequena, que leva uma vida normal, como qualquer outra garota. E basta um passe de mágica que muda tudo. Mudo de vida, conheço o mundo, conheço a vida e conheço o amor. Que bonitinho, gente. Se alguém fosse ler isso pra mim, eu não ia me lembrar. Eu comecei a ler aqui as primeiras páginas desse diário. Isso daqui, gente, realmente é de 1996. E tem uma passagem aqui, aonde eu narro exatamente o momento que eu conheci o Alê e como tudo aconteceu. É engraçado, são algumas páginas, mas conta exatamente aquilo que eu já disse algumas vezes, mas eu fiquei até com vergonha do que eu comecei a escrever a respeito. Me perdoem os erros de português daquela época, gente, porque eu fugi da escola, tá? A primeira vez que eu vi ele, fiquei toda arrepiada. Quem estava com ele era uma amiga minha. Nunca pensei que iria ficar com ele, pois minha amiga era apaixonada por ele. Tinha ficado duas vezes com ele. Eu e ele éramos dois bons amigos. Saímos sempre juntos, quase todas as noites. Mas toda vez que uma garota chegava perto dele, eu ficava nervosa, morrendo de ciúmes. Sempre que estávamos juntos, ele ficava me elogiando, sempre dizendo que eu era linda, maravilhosa, a mulher mais perfeita que ele já tinha visto. E eu ficava sem graça. O tempo foi passando. Ele ficava com várias garotas. E eu não perdi o tempo. Ficava com um monte de caras também. Mas mesmo assim, eu tinha muitos ciúmes dele. Isso tudo durante três meses. Fiquei dois dias sem vê-lo. E foi na quinta-feira que ele me bipou. Gente, tinha bip naquela época. Ele me bipou tentando me convencer para ir a uma festa. Mas eu disse que não. Depois, no mesmo dia, eu briguei muito e discuti com o cara que estava ficando. As meninas que moravam comigo me carregaram para essa bendita festa. Que era no Cabral. Me preparei todinha. Olha, a pessoa já querendo dar o troco. A festa estava lotada. Todos estavam lá. Também estava ele. Maravilhoso. Fui em direção a ele. E começamos a dançar. Ele me perguntou se não queria ir até o canto para dançar. Lá tinham poucas pessoas e mais espaço. Já estava pronto para dar o bote, né? Começamos a dançar. Ele se escorou na parede. Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse Estou com vontade de fazer uma coisa. E ele deu uma risadinha maliciosa e disse Eu também estou com vontade de fazer uma coisa. E eu perguntei o que era. E ele me disse para fazer a minha vontade. Se não, ele faria a dele. Caraca. Cheguei bem perto dele e nos beijamos. Nunca ninguém tinha me beijado daquele jeito. Todos ficaram nos olhando. Muito assustados. Foi bem engraçado. Ele me levou para casa. No outro dia, nos falamos por telefone. E ele me convidou para sair. Fomos dançar. Gente, esse trecho todo aqui é falando sobre as primeiras vezes que eu e o Alexandre saímos juntos. Caramba. Não estou nem acreditando nisso. Tem muita coisa aqui. Dia 1º de janeiro de 1997. Dia de festa Ano Novo. Foi um dia muito divertido. Mas não perfeito. Pois eu estava em Torres. Litoral do Rio Grande do Sul. E o Alê em Maresias. Duas praias muito distantes. Ai, gente. Como era fofo. Ai, gente. Olha, esse foi o meu coelhinho. Ele chamava Bolinha. Ele era muito fofo. Ficou comigo durante a noite. Isso aqui é lá na casa da minha mãe. Nossa, é muito juvenil algumas coisas. As frases. Momentos de poesia. Ai, olha isso. Balinha Frigels. Que tinha mensagens dentro. E aqui falava de peixes. Peixes. O pisciano é sonhador. Ah, vá. É muito engraçado. Quatro meses juntos. Te amo. Marcava tudo. Que isso aqui? Cartinhas. Gente, que coisa mais fofa. Já nessa época eu recebia cartas de fã. Dia 3 de janeiro de 1997. Está aqui guardadinha até hoje comigo. Gente, eu vou mostrar pra vocês quem foi a pessoa responsável por me ensinar a falar italiano. Eu não falava uma palavra em inglês. Mali, Mali falava português direito. Escrevia direito português. Quando eu cheguei em Milão. A primeira... Em 1997. Essa menina aqui. Paola Darpa. Essa menina linda. Espero que ela possa ver esse vídeo aqui em algum momento. E... Que ela ainda lembra de mim. Do mesmo jeito que eu lembro dela com carinho. Tudo eu deixava anotado pra não esquecer. Vou tirar uma foto do composite dela. E aqui, ó. Com esta ragazza é minha sorela que vive com me a Milano. Hoje é o seu cumpleaños. Dia 17 de janeiro. Essa garota está sendo como uma irmã pra mim. Dia 17 de janeiro é o seu aniversário. Hoje ela tem 18 anos. Que demais! Vou passar o carnaval com o meu amor. Está sendo muito lindo. Cada dia que passa, eu amo mais ele. Isso aqui era o começo de namoro. PS. Preciso de xerox do RG. Pai e mãe com autorização. Pra fazer o filme da Zaleia. Isso aqui foi uma fase muito boa pra minha carreira. Onde eu comecei a fazer uma série de trabalhos. Mensagem. Isso aqui é um bilhetinho de um amigo. Leandro Adegas. Caramba, há quanto tempo. What's up? Ana, espero que tu e o Alê sejam muito felizes. Vocês merecem. Não esqueçam que quero ser padrinho. Poxa, isso aqui eu preciso mostrar pro Alê. Aqui, meu aniversário. De 16 aninhos. Nossa. Oh, meu Deus. Aqui. Ah, essa aqui é a Thay. Thayná. Ela vai se ver aqui no vídeo e vai lembrar dessa fotinho. Gente, tem bilhetes. Tá desfazendo. Algumas partes estão se desfazendo aqui. Oh, meu Deus. Gente, muita coisa que eu fui guardando. Olha, esse aqui foi um ensaio que eu fiz na Itália. A ciência de viver é a arte de amar. Onde é que eu tirava essas frases, gente? Gente, aqui, meu começo de namoro com o Alê. Eu acho que nem ele vai acreditar nas histórias que estão aqui dentro. Vou pra esse daqui. Agora, o que será que tem aqui dentro, hein? Sou casada com Alexandre Belo Corrêa. Nos casamos no dia 14 de fevereiro de 1998. Logo depois do casamento, fomos morar em Paris, França. Em 1999, mudamos para Nova York, Estados Unidos. Onde moramos até hoje. Hoje, acabei o meu primeiro diário e comecei o segundo. Para ter um começo, vou fazer algumas promessas. Eita! Primeiro, quero emagrecer 4 quilos. Estou pesando 62 quilos e quero chegar a 58. Ai, que louca, gente. A gente era muito doida naquela época como modelo. Gente, eu era muito juvenil fazendo esse tipo de promessa. Era muito engraçado, juro. Tem umas coisas aqui muito legais. Aí, depois, dia 31 de 5 de 2003. Hoje, meu trabalho foi ótimo. Fotos e entrevista para a revista inglesa Vivid. A fotógrafa. Ela é a esposa do dono da minha agência de Londres, a Cris. Fotografamos no Soho Grand Hotel. Na Penthouse Suite 2. Era para edição de novembro. Começamos a 1 da tarde e acabamos às 8. Quando cheguei em casa, encontrei o meu marido e os meus amigos. Patrícia Silveira, Fernanda Mota e seu marido, Roger. O Alê vai dar risada disso aqui. Jogando carta. A Patrícia estava apostando e o Alê já estava perdendo 20 dólares. Até que ele convenceu a Patrícia a continuar jogando. Ele acabou ganhando de volta os seus 20 dólares e o dobro em cima dela. Ai, Pat, como a gente era bobinha, né? Ai, meu Deus. Quanta coisa legal. Quanta lembrança boa. Primeiro dos 6 de 2003. Essa frase aqui é forte. Money talks, bullshit walks. Essa frase... Essa é uma frase do Alê, que eu nunca vou esquecer. Essa página não tem data, mas me chamou a atenção isso aqui. É a primeira vez que eu fui para Cusco, no Peru. A cidade de Cusco é linda, mas muito simples. O Peru está passando por problemas sérios com o governo. As pessoas estão fazendo manifestações por todo o país. Gente, eu tinha costume de... De relatar tudo, nos mínimos detalhes. Tudo que estava acontecendo, fatos políticos, históricos. Aquilo que a gente estava vivendo naquele momento. Eu preciso voltar a fazer isso. Dia 7 do 6 de 2003. Cheguei arrasada, completamente estapefada. Que palavra é essa, meu Deus do céu? Em casa. O pior de tudo, sozinha, sem o Alê. A viagem foi ótima, mas o meu coração sempre doendo. Fiz a conta e faltam 14 dias para eu ver o Alê. Quero que o tempo passe voando. Quero ir logo para o Brasil. Amor, vem cá. Não pode vir aqui, por favor. Vem cá. Olha o que eu abri. Eu comecei a mexer. Os meus diários. Você não sabe o que eu encontrei. Esse diário aqui, eu tenho a narrativa toda que eu faço. Toda a história da primeira vez que a gente se conhece, aí ficamos juntos. E aí eu estava para abrir esse diário aqui. Eu estou sentindo, você tomou banho. Não tem problema, o vídeo não passa cheiro. E aí eu vou, eu estava para abrir esse aqui. Você está linda hoje. Obrigada. Escolhe uma parte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar para o meu marido o meu diário que ele nunca leu. Para ver uma parte aqui. Você não sabe o que eu achei nesse diário aqui, Alê. Uma narrativa. O que foi? Ai, besta. João, foi incrível te conhecer. O seu beijo molhado e quente me envolveu. Uma palhaça. Deixa eu ver o que é o senhor. Ah, João é o meu pai do becil. Besta, vem cá. Mas sabe o que eu achei nesse diário aqui? É. Você lembra quando você, Pátio Silveira, Fernanda Motta e Roger ficavam jogando carta em casa e apostando dinheiro? Sabe. Tem várias passagens escritas aqui. Jesus. Vamos ver o que nós temos aqui. O Alê que abriu essa página aqui do diário. Tem um ticket. Tem um ticket para onde que era. Nova York, São Paulo. Gente, eu já estava bem aqui. Estava viajando de business. 2003. Não, já estava bem. Você percebeu a evolução do meu tórax? Dá para você chegar aqui pertinho para a gente ler junto? Não, eu estou super fedoreno. Hoje, todos lá em casa. Eu, Alê, Su e Áurea, vamos para o Brasil. Agora tem uma outra passagem legal aqui também, que vem logo depois, no dia 18 do 9 de 2003. O Alê chega hoje aqui em Novo Hamburgo. Eu acho que eu já devia estar por lá. Hoje eu tenho reunião com o Vanderlei, o Ivo e o Marcelo, presidente da Beira Rio. A reunião foi ótima. Todos eles amaram as minhas ideias e propostas para a coleção de alto verão, 2003-2004. E gostaram ainda mais da coleção de inverno. À tarde, fui conhecer a fábrica de igrejinha, responsável pela fabricação dos sapatos Visano e Visano para Ana Hickman. Lá na fábrica, pude sortear uma moto bis para 600 funcionários. Foi incrível. Na verdade, soltamos uma de rocação de uma igrejinha. Exatamente, lembra disso? Mais um dia de trabalho. Isso é 25 do 9 de 2003. Resolvendo problemas, tomando decisões sobre os produtos e a nova campanha que vamos fotografar no sábado. Logo depois do desfile, iremos voltar porque ainda tem uma reunião com o Giovanni Frasson e Jacques Dequequer. Uau! Nossa, quanta coisa boa! As fotos com o Jacques Dequequer, style do Giovanni e de Frasson. Ticket. Olha isso, autógrafo do Popó, gente! Eu peguei um voo com ele para Salvador. Autógrafo dele aqui. Sou muito fã do Popó. Olha o que eu encontrei. Isso sempre foi um hábito meu. Quando eu vi alguma coisa, alguma ideia, que acontecia na minha cabeça, eu começava a desenhar. Em coisas, papelzinho de hotel. E aqui era um sapato, era uma proposta. Eu nunca fiz esse sapato, na verdade. O Vanderlei vai ver isso aqui e ele vai lembrar desse rascunho. Era um sapato onde ele se transformava em bota. A sapate superior aqui era toda aberta de fivelas. E isso daqui encaixaria debaixo do sapato. Nossa, olha isso. Essa bota é incrível. Eu preciso fazer isso, gente. Outra bota que também aconteceu foi essa daqui. Aliás, foi sucesso de venda. Vendemos quase 500 mil pares dessa bota aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui porque tem tanta coisa. Hoje é meu aniversário. Estou completando 22 anos. Dois dias atrás me livrei de uma agência e acidei com outra. Meu Deus do céu. E tanta coisa que aconteceu. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Tem muitas passagens. Olha o Ali aqui. Essa foto aqui é o meu marido, tá? Na capa da minha agenda. Na capa do meu diário. Dessa pessoa linda, maravilhosa aqui. Tem muitas passagens. Se vocês quiserem ver mais, se vocês curtiram isso tudo. Deixa aqui nos comentários. Deixa like. Se a gente conseguir um número de likes bacana nesse vídeo. No meu diário tem que... Tem um diário de moças. Beijo. Deixa like, deixa comentário. Se inscreve no canal. Eu quero gravar a segunda. Segunda parte. Se quiser, deixa aqui nos comentários. Pode, amor. Tchau. Tchau. Tchau.